Galerinha, tudo bem com vocês? Esse é meu vídeo novo do Enzo Eu vou andar de bicicleta Meu vídeo novo! Eu vou andar de bicicleta Eu tenho um vídeo novo É bem-vindo Esse vídeo novo Vamos ver se eu fosse um vídeo novo Aqui Fala, fala pro baiquinho Olha que é o baiquinho Fala, fala pro baiquinho Fala, fala pro baiquinho Fala, fala pro baiquinho